Olá meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios Natura e hoje eu vou fazer a abertura dessas três caixas. Primeira caixa do ciclo 8, né? Ciclo 8 que começou com tudo aqui na minha região. Primeira revista de namorados, tá uma loucura. Bastante coisa em falta, vai ser um ciclo de muito trabalho, né? Como sempre, né? A gente sempre tá dentro do negócio, correndo atrás, ficando de olho no que entra, no que falta, no que sai, no que volta pra orientar a equipe, né? A nossa equipe a fazer um resultado e ter ótimas oportunidades. Antes disso, tá curtindo o meu canal? Se inscreva, deixa o seu like. Se tiver dúvida, manda pra cá. Pode ter certeza que eu irei te responder e bora lá. Já abri a primeira, tá aqui. Vamos dar uma conferida no que tem aqui nesta caixa, tá? Olha só. Eu vou abrir a primeira, em seguida eu vou abrir e vou juntar fazer um vídeo só. Aqui temos, ó, hidratante de caiaque. Pra quem não sabe, esse hidratante estava no Outlet, né? No antigo Emporio, tava com preço bom, gente. Vale muito a pena. É muito importante você olhar as promoções do Outlet, porque tem produtos lá que dá pra fazer grana, né? Aproveitar a do estoque, fazer dinheiro. Ó, então, um, dois, três. Aqui, o hidratante do madeira em flor, do presente de madeira em flor. O UD, feminino, que também é presente do ciclo 8. Fiquem de olho, porque o UD vende bem e poderá acabar a qualquer momento, gente, ó. Então, só aqui, ó, tem três unidades. Quatro unidades do presente UD. Aqui o frescor do madeira em flor, presente. Aqui o sabonete com o hidratante, ainda não é o sabonete. Aqui também o hidratante do presente UD. O hidratante. Opa! O del corporal do feminino. Desodorante hidratante perfumado. Olha, quanta coisa, né? E sacolas. Então, nessa primeira caixa, temos bastante, né? Produtos do presente UD. E madeira em flor. Tá aqui. O presente. Um, quatro. Presente UD feminino. O hidratante de caiaque feminino, ó. Maravilhoso. 300 ml. Vende muito bem. Faz parte do outlet. Agora eu vou abrir a outra caixa. E agora nós vamos continuar vendo, né? Que tem aqui na outra caixa, ó. Então, mais um frescor do presente madeira. O hidratante. Gente, já sabemos o sucesso que é madeira em flor. Tomem cuidado. O estoque de madeira em flor, ele vende muito bem, tá? Ó. Ó. Óleo. Serve do presente, né? Que são três miniaturas. Tá? Ó. Aqui tem mais. Ó. Opa, tem um. Caiu da caixinha, tá? Miniaturas. Três fragrâncias diferentes que vai vender muito bem. Esse presente miniatura, tá? Sucesso, gente. Fica de olho aí também no estoque. Porque promete, ó. Olha quantos tem aqui, ó. Ó. Viu? Aqui tem o presente também, nós pecã e cacau. Também tá muito bom. Faz parte de promoção imbatível. Ó. Vem hidratante. Vem body splash. Vem sabonete. Ó. Aqui nessa caixa tem quatro. Vale muito a pena ficar de olho, porque... Ele pode esgotar a qualquer momento, né? Até porque está em promoção imbatível. Vende-se. Não vou nem mostrar sacolas. Vende-se muito bem. Ou seja, mais um body splash. Sabonete líquido de todo dia, que tá ganhando refil. Mais, ó. Mais presente óleo serve. Aqui é um Del Corporal de Sr. N. Tá? Vamos ver a outra caixa, o que tem? A gente toma uma olhada. Fica de olho também nas suas promoções imbatíveis. Tem muita coisa legal, né? E dá pra fazer grana com promoção imbatível. Aproveitar bastante. Vamos conhecer mais a outra caixa, então. A penúltima caixa. A última caixa. E continuando aí com a última caixa, né? Ó. Mais hidratante do Kayak. Olha isso. Então, dá uma olhadinha na sua região. De repente, tem no Outlete. Aproveita. Esse hidratante, ele vende super bem. Deixa eu tirar aqui da caixa pra mostrar, ó. Ó. Olha isso. Maravilhoso, né? Então, vamos aproveitar. Enquanto o Outlete tem produtos, né? Que vale muito a pena pegar e ganhar dinheiro. Ó. Olha quanta coisa legal, né? E aqui, ó. O sabonete líquido que eu falei. Que tá dando refil de brinde. Já sabemos o sucesso, né? Que são os sabonetes líquidos de todo dia. Que vende muito bem, gente. Tem que aproveitar, porque esse sabonete líquido vende muitíssimo bem. Aqui, os refil de brinde. Ó. Hidratante flor de laranjeira. Lembrando que esse ciclo também tem brinde e sarrafos, né? Ciclo 8. Ou seja, primeira revista de namorados. Dependendo da sua pontuação em presente, você pode ganhar brindes. Aqui é um deles, ó. Um deles. O Sr. N também. Eu acho que faz parte. Refil de Andiroba. Que tá em promoção. Creme para o corpo. 400 ml de soul. Refil de óleo seve, né? Que também está em promoção agora no ciclo 8. Sacolas, né? Olha que maravilha, gente. O novo, todo dia, ultranutritivo para o corpo. Maravilhoso, né? Vai ser sucesso de venda. A amostra de caiaque, né? Até a embalagem da amostra mudou, né? Que o caiaque tá vindo com tudo aí no ciclo... No ciclo 10, né? A amostra de essencial UD. E olha que maravilha. A amostra do novo Cronos preenchedor bioidratante. Maravilhoso, né? Vai vender muito também. Mas, nesta caixa, nós aproveitamos, além de presente, os hidratantes, ó. Preço maravilhoso no Outlet. Dá para você fazer uma engana com esses hidratantes, porque o preço tá maravilhoso, tá? Ó. Deixa eu fazer uma foto legal aqui. Olha que legal. Muito bom, né? É isso, meu povo. Hoje foi dia de mostrar mais uma caixa com presentes, com produto do Outlet, com promoção do ciclo, com a amostra do novo Cronos, ó. Que tudo. E fique de olho nas suas promoções imbatíveis. Fica de olho no seu plano de crescimento. Já estamos nos aproximando aí do fim do primeiro período. A Natura tá criando estratégia para nos ajudar. É de extrema importância você vigiar a pontuação do seu pedido, né? Para não perder nada, para crescer. A tendência é crescer. Esse ano é ano de ganhar dinheiro. De aproveitar aí esses últimos anos que ficamos parados, né? E fazer o seu negócio acontecer. Se você deu uma parada, volte. Recomece. É hora de ganhar dinheiro. Fica de olho no plano de crescimento. Nas promoções imbatíveis. Na pontuação que você tá fazendo. E no evento, gente. Muita gente indo no evento e ganhando aí aquele brinde maravilhoso Moringa do The Body Shop, né? Que também é uma das empresas que a Natura também é dona. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.